Pessoal, o trecho aqui voltando de Pará da Pipa, à direita aqui tá o nosso mar aqui, a coisinha uns 20 metros. Estamos voltando pra Timbaú do Sul, vamos pegar a 101. Esse aqui é um trecho bem bonito, Pira Mar, com essa reservinha do lado aqui. Vamos ver se ali descobre ele o mar. Tem as dunas aqui, ó. Aqui já dá pra ver o mar. Olha que beleza, ó. Marzão, ó. Olha que lindo. É um trecho bonito entre Pará da Pipa e Timbaú. Parabé, bem bonito. Praiana aí, eu não sei o nome. Esse é o trechinho aqui entre Pará da Pipa e Timbaú. Já tem o pessoal curtindo, os bogeiros aí tá na batalha, as dunas. E a estrada foi feita aqui em cima do areal. Olha que coisa linda. É uma paisagem muito bonita, pessoal. Quando você fala em Pipa, fala só em cidades de Pipa. Tem um entorno de Pipa, que é muito bacana. Às vezes a gente vem só pela fama de Pipa, que é realmente extraordinária. Principalmente o Chapadão, que eu amei. E curti legal. Mas aqui... É muito bonito também. Esse é aproximando de Timbaú do Sul. Timbaú? Timbaú? Sei lá. Que é o município a quem pertence. O distrito de Pipa. Opa! Não passei na água, mas era um buracão. Olha que amarizão que some. Coisa linda, hein? E aqui a gente vai já entrando na cidade e tem que sair da hora e visualiza bem a praia. É chegando aqui em Timbaú do Sul, no Rio Grande do Norte, nesse dia 24 de setembro de 2023. Agora, 8 horas e 5 minutos. Pessoal, estamos aqui em Timbaú. Eu falei Timbaú, mas é Timbaú do Sul. Estou falando toda hora errada. É Timbaú do Sul. Olha a hora de Timbaú do Sul, balsa. Dá uma olhada no visual aqui, meu povo. Olha que coisa linda. Muito bonito. Onde será essa hora de Timbaú do Sul? Porque aqui é bonito o paredão. Olha só. É... As dunas, agora chamaram a atenção para as dunas. É uma visão alta das dunas. Praiona que entra. E aqui a gente vai ter que... Suspendei que os imóveis não deixam. Eu vou ver mais lá embaixo como é que é. Pessoal, como eu dito antes, estamos aqui em Timbaú do Sul. Estão vendo as dunas ali? E aqui apontando a orla de Timbaú. E a descida aqui é forte. Como a gente vai levando umas cabeçadas aí, a gente acaba aprendendo com o tempo. Aí, ó. Deixa ali, que ali está fácil de voltar. Já me meti umas enrascadas aqui. Para voltar fica complicado. Olha que marzão lindo, lindo. A descida aqui é bem pesada. Para quem... Desce para quem sopa. Se segurar no freio também não é fácil. Não sei se tem retorno lá ou não tem. E não achei para arriscar, não. Achei melhor vim a pé. A gente tem um retorno bom ali, não sei. Pessoal, a visão é bonita. O lugar é bonito, é alto. Que beleza. Praia do Giz aqui em Timbaú do Sul. Ô, Timbaú. Timbaú. Aqui em Rio Grande do Norte. É. Dá para fazer a volta. Tem que dar para fazer a volta. Quer dizer, aparentemente dá para fazer a volta. Desce bem ali. Aí, Praia do Giz. Praia do Pirambu. E Praia de Caciminha. São três praias. Pessoal, é bonito, hein? Bem bonito, bonito, bonito. A vozinha ficou lá em cima. Dá para ver a testinha dela. A pedaria aparecer. Lá longe as duas. E a gente vai vir mais de perto aqui. Praia do Giz. Caciminha, coisa a mais. O pescador ali batendo uma varinha. Será que é bom de peixe? Vai vir, pessoal. Descemos aqui. Temos uma verificada se dá para descer, não dá para descer, se tem retorno, não tem contorno. O pescador falou, não, pode descer sossegado, dá embaixo que é para voltar. Olha, Praia do Giz. Praia do Pirambu. E Praia do Cacimbinhas. Nessa direção aqui. Acho que ali é de Cacimbinha, onde está o pescador dali para trás. Deve ser a do Giz essa aqui. O Pirambu deve ser o outro. Também se as hortes não estiverem certas, também não tem problema. É nóis aqui, em Piraú. É. Como é que é mesmo, amor? Que cidade? Piraí do Sul. Piraí? Não, Tibau do Sul. É Tibau do Sul. Tibau do Sul. Aqui no Rio Grande do Norte. Temos aqui uns 10km de pipa. Mas aqui é bem bonito. Bem bacana aí. Pira praia. As cabaninhas ali já estão armadas esperando aí a estudeça do Domingão. Temos almoço a partir de 30 pilas. Pira de praia, sabe como é que é. E aqui faz a volta. Aqui que ele me disse que fazia a volta. É cortinho aqui. Tem que subir meio embaladinho. Nossa, não vai morrer como é que é ali. Ali deixa pra pegar balsas lá atrás todas. E aqui tem um topinho pra subir. Que é bem melhor do que aquele outro. Daqui o que ele me disse. Cavalo de fogo. Tem aqui outra visão bacana. Tem umas lanchas, rapaz. Olha que bacana, bacana, bacana aqui. Barrancão aqui. Uma lanchona. Olha aqui o lugar bonito. Olha lá. O chumar bateu bastante. Tem até uma... Você ficou conhecendo. Depois tem um postralas dunas. Bonito. As dunas. Parzão aqui agora. É um rio que deságua aqui. Segundo o rapaz. Na pescaria deságua. Mas aqui deu mar tomar conta, né? E é com o mar aí que tá parado. E tá escrito ali. Diferia Marinas. Então aí, pessoal. Tibaú do Sul. Tamo aqui na Lagoa. Lagoa dos Guaraíras. Lá. É. Isso aí. Pessoal. Tô aqui em Tibaú. Tibaú do Sul, aqui no Rio Grande do Norte. Com o amigo Mineirinho. O Roque, a esposa dele. Eu vou dar uma filmada na casa dele. Ele pegou e deu licença pra me filmar a casa dele. Pessoal, dá uma olhadinha. Eu gostei do projeto dele. Olha pra vocês verem, ó. Na picapinha. Por favor. O que que acontece? Ele dobra aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ela encolhe. Fica dessa altura ali, ó. Fica dessa altura. Quando tá fechado, ó. Nessa altura aqui. E depois ele... Ele levanta aí. Dá dois metros e cinco de altura. Olha pra vocês. Olha o comprimento. Olha o esquema dele aqui, ó. Quer ver por lá dentro. Tem climatizador. Tem tudo, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha o esquema, ó. Fogãozinho tá na lateral. Aqui a caixa dele, ó. Embaixo aqui ele guarda todas as coisas. O controlador de carga. Aqui. Olha a cama dele. Climatizador. Lâmpada aqui, ó. E o interessante. Olha como que ele fez a virada aqui, ó. Dá uma olhada aqui pra ele levantar. Isso aqui é uma chapa de MDF, ó. MDF. Ele abre, ele vira esse MDF ali, ó. Onde tá a dobradiça. Vira. Aqui pra cama. E do lado de cá a mesma coisa. Ele também vira. Colocou aquelas travessas pra segurar as laterais. E boa. Olha pra vocês. Bastante espaço. Uma cama super confortável. Entendeu? A geladeirinha dele tá aqui. O fogão tá aqui. O fogão tá aqui. E aqui ele guarda as coisas dele. Pessoal. Criativo, não foi não? Esse rock é ligeiro. E olha como que vira as dobradiças ali, ó. O sistema. Aqui do lado de fora aqui, desse jeito. Aqui. Quando ele levanta ali do lado ali, ele bota essas cantoneiras aqui do lado. As quatro cantoneiras. E não chove não. Ele disse que não cai nada não ali, ó. Então beleza, ó. Bem montado. Gostei de ver. O step dele ele jogou aqui pra trás. Ali, ó. A pia dele. Ele tira ali, ó. Entendeu? No galão. Ele tá sossegado. Aqui. No climatizador. Colocou duas janelas ainda. Você vê ele levanta ali. O que sustenta ali a parte de cima. São quatro pistões. Dois pistões laterais. Dois lados de cá. E tem uma cama super confortável. Fogão, geladeira. E lugar pra guardar as coisas com climatizador e praca solar. Tá de parabéns, Rock. Obrigado. A senhora também. Parabéns com a casinha de vocês. Muito criativo. Gostei, viu, Rock. Gostei, gostei. Gostou a caixa d'água? Tem uma caixa d'água aqui. Olha, ele falou ainda sobre a caixa d'água aqui, ó. Vou tirar a cadeira aqui. E a quanto litro sua caixa d'água, Rock? Sessenta. Olha lá a caixa d'água ali, ó. Tem o botijão P13. Sessenta. Você tem canal, Rock? Não. Instagram alguma coisa? Instagram tem. Fala pro pessoal aí, pro pessoal vai querer copiar teu modelo aí. Conta aí pra nós aí. Fala, Teus. Canto do Curió na estrada. É o canal. É o canal não, não. Instagram. Canto do Curió na estrada. Obrigado, meu, Rock. Obrigado por demonstrar aí. Você tá de parabéns, sua esposa, também. Duas placas só lá. Duas de quantos? Duas de 150. 300. Bateria? É. Bateria só tem uma de 115. Isso suficiente. Acho que eu tenho que pôr mais uma. É? Tá baixando bem. Mas tá baixo. Mas toca a geladeira e o climatizador, tranquilo. Toca, tranquilo. E iluminação. Isso. Não precisa mais. Tá na estrada há quanto tempo, Rock? Dois meses. Dois meses. Deus te abençoe na caminhada aí. Nós estamos juntos. Um abraço pra vocês. Deus nos abençoe. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado.